Queridos amigos e irmãos, o Papa, na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, pede que nos comprometamos todos para vencer a escravatura. Quando se observa o fenômeno do comércio de pessoas, do tráfico ilegal de imigrantes e de outras faces conhecidas e desconhecidas da escravidão, fica-se frequentemente com a impressão de que o mesmo tem lugar no meio da indiferença geral. Sem negar que isto seja, infelizmente, verdade em grande parte, o Papa Francisco lembra o enorme trabalho que muitos cristãos, muitos grupos, associações, congregações religiosas, especialmente femininas, realizam silenciosamente há tantos anos a favor das vítimas. Tais institutos atuam em contextos difíceis, por vezes dominados pela violência, procurando quebrar as cadeias invisíveis que mantêm as vítimas presas aos seus traficantes e exploradores. Cadeias cujos elos são feitos não só de subtis mecanismos psicológicos, que tornam as vítimas dependentes dos seus algózes, através de chantagem e ameaça a eles e aos seus entes queridos, mas também através de meios materiais, como a apreensão dos documentos de identidade e a violência física. Este trabalho imenso, que requer coragem, paciência e perseverança, merece o aplauso da Igreja inteira e da sociedade. É urgente também um tríplice empenho a nível institucional, a prevenção, a proteção das vítimas e a ação judicial contra os responsáveis. Além disso, assim como as organizações criminosas usam redes globais para alcançar os seus objetivos, assim também a ação para vencer este fenômeno requer um esforço comum e igualmente global por parte dos diferentes atores que compõem a sociedade. Os Estados deveriam vigiar, porque as respectivas legislações nacionais sobre as migrações, o trabalho, as adoções, a transferência das empresas e a comercialização de produtos feitos por meio da exploração do trabalho, sejam de fato respeitadoras da dignidade da pessoa. São necessárias leis justas, centradas na pessoa humana, que defendem os seus direitos fundamentais e, se violados, os recuperem, reabilitando quem é vítima e assegurando a sua incolumidade, como são necessários também mecanismos eficazes de controle da correta aplicação de tais normas que não deixam espaço à corrupção e à impunidade. É preciso ainda que seja reconhecido o papel da mulher na sociedade, intervindo também no plano cultural e da comunicação para se obter resultados, os resultados esperados. As organizações intergovernamentais são chamadas, no respeito pelo princípio da subsidiariedade, a implementar iniciativas coordenadas para combater as redes transnacionais do crime organizado que geren o mercado de pessoas humanas e o tráfico ilegal dos migrantes. É necessária uma cooperação a vários níveis que englobe as instituições nacionais e internacionais, bem como as organizações da sociedade civil e do mundo empresarial. Com efeito, as empresas têm o dever não só de garantir aos seus empregados condições de trabalho dignas e salários adequados, mas também de vigiar porque não tenham lugar nas cadeias de distribuição formas de servidão ou tráfego de pessoas humanas. A par da responsabilidade social das empresas, aparece também a responsabilidade social do consumidor. Na realidade, cada pessoa deveria ter consciência de que comprar é sempre um ato moral, para além de econômico. As organizações da sociedade civil, por sua vez, têm o dever de sensibilizar, e estimular as consciências sobre os passos necessários para combater a erradicação da cultura da servidão. Nos últimos anos, a Igreja, acolhendo o grito de sofrimento das vítimas do tráfico, multiplicou os apelos à comunidade internacional, pedindo que todos unam seus esforços e cooperem para acabar com este flagelo. É necessário que este empenho continue e se reforce nos próximos anos. E a Igreja continua mostrando a todos o caminho da conversão que induz a voltar os olhos para o próximo, a ver no outro, seja ele quem for, um irmão e uma irmã em humanidade, a reconhecer a sua dignidade intrínseca na verdade e na liberdade, assim como nos ensina a história de Josefina Baquita, a santa originária da região do Darfur, no Sudão. Raptada por traficantes de escravos e vendida a patrões desalmados desde a idade de nove anos, haveria de tornar-se, depois de dolorosas vicissitudes, uma livre filha de Deus, mediante a fé vivida na consagração religiosa e no serviço aos outros, especialmente aos pequenos e fracos. Esta santa, diz o Papa Francisco, que viveu a cavalo entre os séculos XIX e XX, é também hoje testemunha exemplar de esperança para as numerosas vítimas da escravatura e pode apoiar os esforços de quanto se dedica na luta contra esta ferida no corpo da humanidade contemporânea, uma chaga na carne de Cristo. Nesta perspectiva, o Papa Francisco convida cada um de nós a realizar gestos de fraternidade a bem de quanto são mantidos em estado de servidão. Perguntemos-nos, enquanto comunidade e indivíduo, como nos sentimos interpelados quando, na vida cotidiana, nos encontramos ou lidamos com pessoas que poderiam ser vítimas do tráfico de seres humanos, ou quando temos de comprar, se escolhemos produtos que poderiam razoavelmente resultar da exploração de outras pessoas. Há alguns de nós que, por indiferença, fecham os olhos. Estes gestos, pelo contrário, praticam no dia a dia pequenos gestos, como dirigir uma palavra, trocar um cumprimento, dizer bom dia ou oferecer um sorriso. Estes gestos, que têm imenso valor e não nos custam nada, podem dar esperança, abrir estradas, mudar a vida a uma pessoa que tateia na invisibilidade e mudar também a nossa vida face a esta realidade. O Papa, no final de sua mensagem, lança um forte apelo a todos os homens e mulheres de boa vontade, para que não se tornem cúmplices deste mal, não afastem o olhar diante do sofrimento de seus irmãos e irmãs, em humanidade, privados de liberdade e dignidade, mas tenham a coragem de tocar a carne sofredora de Cristo, que se torna visível através dos rostos inumeráveis daqueles a quem ele mesmo chama os meus irmãos mais pequeninos. Sabemos que Deus perguntará a cada um de nós, o que fizeste do teu irmão? A globalização da indiferença, diz o Papa, esta globalização que hoje pesa sobre a vida de tantas irmãs e de tantos irmãos, requer de todos nós que nos façamos artífices de uma globalização da solidariedade e da fraternidade, que possa devolver-lhes a esperança e levá-los a retomar com coragem o caminho, através dos problemas do nosso tempo e as novas perspectivas que este traz consigo e que Deus coloca nas nossas mãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.